Mas agora a gente vai voltar com o assunto que a gente mostrou segunda e terça-feira justamente sobre futebol americano, sobre rugby e hoje nós vamos falar sobre hockey e sobre patins. Primo de verão do hockey no gelo aqui no Brasil, o esporte que é adaptado para a nossa realidade vem ganhando o seu espaço. O repórter Marcos Clementino traz os detalhes. O hockey no gelo tem seis atletas de cada lado. Eles deslizam com patins sobre o gelo. O objetivo é conduzir o disco até a meta adversária. Cada gol vale um ponto no placar. O Bunk pode atingir 160 km por hora. As substituições são ilimitadas. Ingredientes que deixam o jogo ainda mais dinâmico. Enquanto as famosas brigas, ah, elas fazem parte do show, o árbitro às vezes também entra numa fria. Algumas brigas são espontâneas, enquanto outras são combinadas pelos atletas. No entanto, no fim da luta, suspensão de cinco minutos para cada brigão. No Brasil, o hockey é praticado com patins de rodinhas. O hockey in line é uma modalidade muito parecida com o hockey no gelo. Na verdade, nós somos o primo de verão do hockey no gelo. A grande diferença é que no hockey in line a gente tem quatro jogadores de linha e um goleiro. Esses quatro jogadores de linha, como em qualquer outra modalidade, a gente tem atacante e defesa. Então são dois atacantes, dois defesas e um goleiro. O goleiro, assim como no futebol, sofre. O puck é muito rápido, tem que ter muito reflexo e tem que cair e levantar muito rápido. E cansa demais esse equipamento que é muito grande, né? É muito difícil, mas estamos aí treinando pesado para dar o melhor de nós. O goleiro é 60% do time. Se o goleiro, o time pode estar o melhor que for. Se o goleiro está mal, é muito difícil o time ganhar. Décio conheceu o hockey aos 12 anos. Quando assistiu ao filme Nós Somos os Campeões, ele começou a praticar o esporte em parques de São Paulo e não parou mais. As medalhas e fotografias no quarto fazem o atleta relembrar as viagens pelo mundo. Dezenas de torneios disputados pela portuguesa de Desportos, seu clube de coração e também pela seleção brasileira. Há três anos atrás, nós tivemos dois anos anteriores ao auxílio bolsa-atleta do governo. Só que de três anos para cá, não temos mais esse incentivo para a modalidade internacional, que é a nossa. Formado em educação física, Décio dá aulas em escolas particulares para sobreviver. Treina aos sábados e domingos pela seleção brasileira. E ainda acumula função de jogador e técnico na portuguesa. É aqui que eu me realizo, é aqui que eu tiro todas as minhas tensões, defendendo o meu clube de coração. Com dupla função em quadra, ele avisa. Quem não entrar na linha, fica cortado. E se eu não estiver marcando, eu vou para o banco também. Uma modalidade praticada por cada vez mais brasileiros. Um esporte coletivo, dinâmico e com muito contato. Desde pequeno, se aprende. O hockey precisa ser valente. O hockey precisa ser valente.